Olha só que assunto polêmico, a Organização Mundial da Saúde vai adotar o termo velhice na classificação internacional de doenças, a chamada CID, isso a partir do ano que vem. A decisão vem sendo criticada em diversos países, já que o código CID é usado por médicos e outros profissionais da saúde exatamente para determinar e classificar doenças, sintomas, queixas, por exemplo. Bom, a gente quer saber mais sobre esse tema, começando agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o médico geriatra Leonardo Oliva, nosso convidado mais uma vez aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Jeff, professor Fernando e todos os ouvintes aí da Tarde FM do Iça Bahia. A velhice, além de um processo natural, pode ser considerada também uma doença, doutor? Pois é, Jeff, professor. Essa classificação de velhice como doença que o CID propõe para o ano que vem, para a gente é um grande retrocesso, principalmente no que a gente considera o combate contra a discriminação, contra a pessoa idosa e contra o envelhecimento. A gente chama a velhice de doença, vai de encontro a tudo aquilo que a gente vem pregando, de que, na verdade, a velhice é uma fase da vida, né? E envelhecer é um grande privilégio. É uma conquista da nossa sociedade conseguir envelhecer, inclusive sendo um índice de desenvolvimento das nações. Quanto mais velha, quanto mais idosa é aquela população, isso significa que ela está melhor cuidada de saúde, ela tem índices gerais melhores, né? Então, quando a gente classifica como doença o envelhecer, na verdade, a gente coloca, a gente tira do lugar de uma fase importante da vida, que merece atenção, e coloca no lugar de uma doença, né? Agora, eu andei dando uma pesquisada aqui, eu descobri que a senilidade é um termo que significa envelhecimento com doença, e o oposto, a senescência, seria o envelhecimento de forma natural. Seria, por aí, a justificativa da Organização Mundial da Saúde para querer incluir a velhice como um tipo de doença também? Perfeita a colocação. Na verdade, hoje no CID já existe o senilidade, que é o envelhecer com doença, já existe no CID. O que a Organização Mundial da Saúde prega é que esse termo não é muito claro, ele não é utilizado porque não é facilmente reconhecido pela população médica, né, e quem utiliza o código das doenças, principalmente os médicos, mas também outros profissionais de saúde. E a ideia de substituir seria para simplificar essa classificação. Só que envelhecer com doença é diferente de envelhecer. Então, a gente considera que o termo envelhecer com doença, no caso, senilidade, que já está no CID, é uma situação correta de estar, porque a gente pode sim classificar determinadas situações como culpa ou justificar determinado exame ou determinado procedimento devido ao envelhecimento com doença, mas a gente não classifica todo mundo como uma pessoa doente. Porque imagina só, se agora o envelhecer, a velhice entra no CID, independente da sua condição de saúde, você passa a ter um problema de saúde, você passa a ter uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, fora a repercussão muito negativa no que eu considerei relacionada à luta contra o preconceito com a pessoa idosa, ou seja, a gente lutar contra a ideia de que o idoso é inválido, de que o idoso é esquecido, de que o idoso é triste, simplesmente porque envelheceu, além dessa luta ser desconstruída, a gente gera um outro problema também, porque o CID é utilizado como registro, tanto para solicitação de exames e procedimentos, mas também para controle dos índices populacionais de saúde. Como assim? Bom, eu sei qual o índice, qual o CID, por exemplo, das internações em idosos. Então, a gente tem esses dados, a gente pode olhar os hospitais e ver, pô, se os idosos estão internando por quê? E aí você tem um CID, seja por infarto, por pneumonia, por AVC. No momento que surge um CID velhice, imagina como vai ser difícil a gente entender o processo do adoecimento da população idosa, já que pode-se simplesmente colocar o CID velhice. Então, a gente perde esse parâmetro, tanto em internações, exames e procedimentos, quanto também nos índices de mortalidade. Porque quando a gente fala em declaração de óbito, a gente também coloca pelo CID e a gente também interpreta pelo CID. Então, passaria a ser velhice uma causa de morte e a gente deixaria de entender o que é que realmente está levando os nossos idosos ao falecimento. Essa proposição de adicionar velhice no CID, de alguma forma, também é um critério subjetivo e que não deixa muito claro em que momento a velhice passa a ser considerada uma doença ou existe algum tipo de critério objetivo nesse sentido? Não, do ponto de vista de velhice, né? Quando a gente fala uma pessoa se torna velha ou idosa, que é um termo, vamos dizer assim, mais politicamente correto que a gente utiliza, os países determinam. Então, de maneira geral, países desenvolvidos estabelecem 65 anos para considerar uma pessoa idosa e os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, estabelecem 60 anos. Isso é importante, porque estabelecem políticas públicas, né? Então, os benefícios para os idosos vão ser a partir daquela idade. Mas chamar a velhice de doença não significa que o indivíduo que envelheceu está doente. E esse é um problema, né? Diante dessa classificação. Você acredita que essa classificação vai trazer problemas práticos no ponto de vista de diagnóstico do dia a dia do consultório para médicos não geriatras? Porque a partir do momento que você é geriatra, você tem uma perspectiva diferente para lidar com o idoso. Mas médicos não geriatras, eles tendem a colocar o CID velhice em doenças que seriam outras em caso de investigação mais aprofundada? Essa é uma das preocupações. Se torna muito simples usar o CID velhice e você deixar de classificar a situação real que está acontecendo. Então, o paciente internou por pneumonia e você simplesmente coloca a velhice porque ele tem 80 anos. Ele internou por um AVC e você não coloca o CID de AVC, você simplesmente coloca o de velhice. Então, isso gera uma grande dificuldade da gente entender como está a saúde da população idosa e de que forma a gente tem que atuar para melhorar esse cenário. Porque, claro, de uma hora para outra começa a se internar por AVC e os hospitais crescem muito com esse CID, com essa classificação. Isso gera um alerta. Então, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que os idosos estão tendo mais AVC. Mas se simplesmente começa a surgir velhice no CID, a gente perde esse parâmetro. A gente não consegue ter medidas, não consegue fazer proposições de melhoria da saúde desse público. E existe alguma explicação para que a CID passe a adicionar a velhice? Eles deram alguma explicação lógica que, de alguma forma, pode levar a uma reflexão para a adição da velhice no CID? O que eles justificaram, e vale a pena apresar aqui essa classificação mundial, e que muitos e muitos países e sociedades médicas relacionadas ao envelhecimento estão se posicionando contra, é que seria mais simples o termo velhice do que o termo senilidade. Seria de mais fácil entendimento ao público geral a gente ter uma classificação de velhice. Então, por exemplo, apesar de terem a área de saúde que utiliza o CID, a gente coloca o CID em atestados médicos, por exemplo. Então, uma pessoa que não é da área de saúde recebe um atestado e tem um CID. A gente vai tentar entender por que o funcionário está afastado. Imagina a gente colocar a velhice. Olha o preconceito que isso vai gerar. Então, porque ele é velho, ele não pode trabalhar, não faz nenhum sentido. Tem que haver uma condição clínica que impeça ele de fazer determinada atividade naquele momento, por exemplo, no caso de atestado. E tem uma outra repercussão que pode ser muito importante também, que está relacionada aos planos de saúde, a saúde suplementar. Porque a saúde suplementar também justifica seus procedimentos através do CID. Inclusive, no momento que você faz um novo plano de saúde, aquelas patologias prévias muitas vezes não são cobertas ou só são cobertas após um período longo de tempo, normalmente dois anos. Então, quer dizer que o idoso, quando faz um novo plano de saúde, ele vai ter essa carência para ele se relacionada a quê? Porque ele já é velho, então se é uma doença, o plano de saúde não vai cobrir essa doença. Olha que tipo de repercussão difícil isso vai se tornar, né? Agora, só para ficar bem claro, o senhor comentou que a senilidade, que é o envelhecimento com a doença, já é um termo utilizado pelos médicos e tem lá o seu CID correspondente. O que a Organização Mundial da Saúde está propondo é a substituição desse termo senilidade por velhice ou, de fato, a criação de um novo CID? Seria substituição mesmo, José. Então, seria um termo para simplificar o entendimento, porque nem todos têm conhecimento do termo senilidade. Então, seria um termo mais abrangente à velhice e seria a substituição para, segundo a Organização Mundial da Saúde, tornar a classificação mais simples. Mas, o posicionamento da sociedade brasileira, geriria de genotologia, assim como diversos órgãos que lidam com a saúde de idosos no Brasil e no mundo, é contrário a esse tipo de modificação, porque a gente considera que velhice... Doutor, Leonardo? Oi, não. Não, não, é que sumiu aqui o... Cortou a voz. O seu áudio, mas já que está nos ouvindo bem... Sim, sim, pode concluir. Agora vou... Eu andei vendo aqui também que a Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia propõe o termo fragilidade como sendo o mais apropriado para essa questão, é isso mesmo? Exato. Porque quando a gente critica, a gente tem que criticar dando modificações e soluções. E a Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia deu essa solução, que seria um termo que a gente vem utilizando muito, é um diagnóstico clínico que é fragilidade. Fragilidade é um diagnóstico médico, é uma doença que está relacionada ao envelhecimento e que reflete a saúde daquele idoso que desenvolve mais problemas de saúde, que tem desfechos piores em saúde, que fica mais tempo internado, que tem maior mortalidade. Então, fragilidade que não tem no CID, a gente tem essa carência e muitas vezes todos que trabalham com a geriatria buscam algo semelhante para classificar. A gente poderia classificar fragilidade no CID e não as alícias, simplesmente. Tá certo. Muito obrigado, doutor Leonardo Oliva, que é médico geriatra, diretor também da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Lamentável porque é um termo que pode reforçar mais ainda, não é? O preconceito que já existe hoje contra os idosos. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Deixo o recado aí que velhice não é doente. Tá certo. É isso mesmo. Velhice não é doença, não. Agora, 8h44 na Tardefine.